É uma visita emocionante, não tem como a gente não se envolver, Israel? Claro, a gente sempre faz algum trabalho em relação ao Hospital do Câncer de Barretos. Eu acho que você tem a oportunidade de ver fisicamente o que acontece, às vezes uma correria de um show, entre o outro você chega cansado e não dá tempo. E dessa vez quando surgiu uma ideia, eu já abracei essa ideia e eu queria muito conhecer. Você não conhecia aqui, foi a primeira vez. Eu já conhecia por fora, mas não assim de andar em todos os lugares internamente, ver o jeito que a sistemática toda acontece. Então eu acho que é legal você ver que realmente funciona e você ver ali vidas sendo abençoadas de uma certa forma pelo trabalho. Acho que você falou uma palavra muito bonita agora, sendo abençoadas, porque embora o momento não seja um momento tão especial na vida da pessoa que está aqui, receber esse tratamento de uma forma totalmente especializada é fundamental para salvar a vida. E é uma bênção poder estar aqui e receber tudo isso. Como é que é para vocês conhecerem e ver de perto essa reação das crianças mesmo, das pessoas que estão aqui, essa interação? Olha, a palavra abençoada e bênção, para a gente equiparar, não significa que você está no seu melhor momento e aquilo é uma bênção. Significa que você, mesmo estando num momento ruim, você pode atravessar aquele momento de uma forma mais tranquila, mais saudável. Então eu acho que isso é a bênção. É você conseguir ajudar, abençoar, abraçar a pessoa no momento que ela precise muito. Então é mais bênção do que você viver sempre uma vida de tranquilidade. E eu estar aqui, acho que passa um filme na cabeça. E eu acho que dá uma grande vontade sempre de ajudar, de estar mais próximo. E com certeza, acho que isso dá um víciozinho de sempre estar aqui, de ver o que está alcançando mais. E cada espaço que se vai abrindo mais aqui, você vê que já tem outras construções. Eu acho que é legal você ver que tem pessoas do Brasil inteiro. Eu visitei uma menina que é de Belém do Pará e eu sou paraense. Então, para você ver. Olha que legal, você encontrou uma pessoa aqui da sua terra. É, e por um acaso. Então dá para perceber o tanto que pessoas de distintos lugares podem ser alcançadas. Através disso, a gente sabe da situação que é o norte do país e o nordeste, né? E saber que no centro-oeste e sudeste do Brasil, a gente consegue abraçar pessoas do norte também. É muito especial, né? E aí vocês vivem, de certa forma, um universo que é bastante rápido, dinâmico, shows e é festivo. É importante lembrar dessa vida real, do dia a dia das pessoas? Estar aqui, eu acho que faz esse contraponto? Olha, é uma forma de pensar num equilíbrio, né? É de quê? De você estar numa festa, viver fazendo shows e você saber que existe uma vida real aqui, que você precisa daquela alegria de lá e naquela alegria você precisa um pouco da realidade daqui para você ter esse contraponto, essa forma de equilibrar a vida. E você, quando está muito bem, perceber que existem pessoas que estão na dificuldade, você pode ajudar. E se você estiver ruim, vai ter sempre uma mão para te alcançar. Então, eu acho que pensar em alegria e falar em alegria é legal, porque as pessoas... Acho que a tônica, sempre que eu repito, o que eu percebi do hospital aqui, é a humanização das pessoas. Não adianta você dar saúde, dar tratamento e tirar a humanidade do ser humano. Então, eu vejo que a forma que é distribuída, as cores, é para trazer alegria, para a pessoa esquecer aquela coisa litúrgica do hospital e dar uma vida mais humana para as pessoas. Mesmo as pessoas que algumas, né, talvez passem por estado terminal, mas eu acho que elas veem uma janela sempre mais aberta e mais colorida do outro lado. Bom, daí eu vou pedir o seguinte para você agora. Conversa com quem está aqui no hospital e deixe o seu recado, a sua palavra de incentivo para essa pessoa que está aqui levantar e dizer, vamos lá, mais uma vez, vamos batalhar pela vida. Bom, eu, por ter andado aqui, eu percebi o tanto que as pessoas que estão trabalhando veem isso como um trabalho e conseguem abraçar as pessoas de uma forma tão separada do que realmente vivem. As pessoas, com certeza, todo mundo tem problema e a maioria das pessoas, a boa parte das pessoas que eu vi aqui, quase todas, deixam os problemas pessoais em casa e conseguem abraçar as pessoas e esquecem tudo. E eu quero parabenizar vocês que trabalham aqui, mesmo com remuneração, isso não significa nada, significa que você está fazendo o seu trabalho bem feito, profissional e conseguindo dar mais humanidade às pessoas. Parabéns para vocês. E você que pode ajudar, não fique de fora, porque você ajudar faz mais bem para você do que para outra pessoa que está sendo ajudada e você pode ser outra pessoa que está ajudada também. Acho que toda diferença é fundamental quando a gente fala em abraçar uma causa que é extremamente nobre, como é a do Hospital do Câncer de Barretos. Fazer parte desse grande abraço é importante? Com certeza, eu acho que as pessoas que ajudam, as pessoas que estão nos vendo, não custa nada. Eu acho que às vezes para você um pequeno gesto não vai fazer nada e na vida de outras pessoas vai fazer uma diferença incrível. Então, acho que o Henrique e o Diego tem esse intuito também de poder ajudar as pessoas. A nossa dupla leva alegria às pessoas, a festa, o business, a gente leva esse lado de felicidade. E você que está em casa, você também pode ajudar a levar felicidade para quem está em uma cama de hospital. E de certa forma, a gente faz cantando e você pode fazer colaborando, contribuindo. Muitas pessoas, independente do grau financeiro, passam por esse problema que é o câncer. Então, não escolhe quem tem mais e quem tem menos, mas muita gente que tem menos precisa do mesmo apoio. E junto com o Hospital do Câncer, aqui de Barretos, você pode ajudar, meu amigo. Você que está aí assistindo a gente nesse momento, faça como nós e uma galera toda aqui que apoia esse hospital, que com certeza está aí há muitos anos salvando muita gente que precisa. É um projeto muito sério e que precisa de você, da sua ajuda também, viu gente? Vamos colaborar. E tem muita gente que está vendo a gente nesse momento, que é fãzaço de vocês e está lá, lutando. O que vocês dizem para essas pessoas? Tem que ter muita força, muita fé. Eu acho que a gente, independente dos problemas que a gente está passando na nossa vida, a gente tem que crer que dias melhores virão. Não desista. Em certos momentos da nossa vida, a gente acaba pensando que tudo está ruim, está tudo, que nada vai acontecer de melhor, mas é você o seu melhor amigo, é você a pessoa que pode te ajudar. Tendo aqui dentro de você, nós já passamos grandes problemas na nossa vida e nunca desistimos. Tivemos esses problemas também na nossa vida, na nossa família. É bem particular mesmo. Então, acho que se você está aí, meu amigo, toda a força do mundo, toda a fé, acredite que Deus pode te ajudar se você crer em você mesmo também. Acho que a esperança é a única coisa que a gente deve ter quando nós não temos mais confiança em mais nada nessa vida. Então, tenha esperança, acredite em Deus e que Ele possa confortar aí a sua vida, que Ele possa te dar muita saúde, muita paz e que você possa sair dessa e ser uma pessoa feliz. HCB no Barretos, conferindo tudo de perto e levando para você que está aí essa dose extra de esperança, porque afinal de contas é fundamental quando a gente pode estar todo mundo junto, não é? Com certeza. A gente fica muito feliz aí de estar falando com vocês e temos que marcar uma visita lá, né? Levar uma alegria para a galera lá, tocar umas modas. Quero ver todo mundo cantando lá, viu? A gente está na expectativa muito grande de chegar a esse grande dia e da gente visitar. Hoje não deu, chegamos na correria aqui para o rodeio de Barretos, mas quando a gente estiver pertinho, a gente vai lá para dar um abraço em toda a galera, com certeza. Bruno e Barretos fazendo parte desse grande abraço coletivo junto ao Hospital do Câncer. É fundamental, eu acho, a gente poder colaborar, poder ajudar e fazer diferença, não é não? Com certeza. Eu acho que o que vale é a gente ajudar o próximo porque a galera precisa de força, a galera que está aí em condições ruins, doente. A gente tem que apoiar, ajudar a galera que precisa de força para vencer e se tiver força de vontade vai vencer e tem que ter fé em Deus que dá tudo certo. Com certeza. A gente fica assim, é lisonjeado de poder estar participando desse abraço a toda essa galera aí. A gente sabe que é muito difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe tudo o que faz e com certeza vai abençoar todos vocês aí e vão sair dessa, viu gente? Acredita em Deus, fé sempre aí, confiar no próximo aí, que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Isso aí, estamos juntos. Só para a gente encerrar, tem muita gente que colabora, ou de um jeito ou de outro, ou com dinheiro, ou com força e automaticamente vamos mandar um beijo para eles também porque são colaboradores fiéis que estão lá e não desistem no hospital. Com certeza. A gente queria agradecer a todos vocês que fazem parte aí desse projeto, ajudando. A gente imagina, não sabe como é que é difícil todo esse trabalho aí, depende de doações, né? Acho que na maioria das vezes. E essa galera aí que doa, que ajuda, a gente queria mandar um grande abraço a todos vocês, agradecer e vamos continuar ajudando aí para tudo correr bem aí sempre. A gente tem um segurança, o nome dele é o Chicão. Ele falou, ó, vocês têm que ir lá fazer uma visita. O meu pai foi tratado lá no hospital de câncer de Barretos e a gente só quando precisa que vê mesmo o tanto que é importante, né? Então, a gente quer pedir a Deus para que nunca precise, né? Para que essa galera que está lá se recupere também e se Deus quiser... Mas se um dia precisar, a galera ajuda a nós, que nem a gente procura ajudar o próximo. Eu e o Barreto, sempre que a gente pode, a gente está ajudando a galera, as pessoas e... Quem faz isso está no caminho certo. Deus só tem a abençoar. Exatamente. A gente ajuda no próximo aí. Deus abençoe em tudo quanto é parte da nossa vida, tanto financeiramente como emocionalmente, familiar, saúde. Bom demais.